A gente está aqui no cutório, a gente está aqui no cutório. A gente está assim. A gente está aqui no cutório. Vamos lá, vamos lá. Depois de quase um ano de trabalhos, temos esta luz toda a entrar por aqui, uma entrada com o nosso lava-tipo aqui na frente, um espaço totalmente aberto, um open space com imensa luz que temos uma boa qualidade do nosso espaço de trabalho. Esta aqui, para nós também temos muita luz para o lado, um bocadinho de imensa, imensa, imensa luz. O fundo deste lado está na paredes, que tem um barinho de luz, mas pronto. Temos aqui a finalação das reuniões, que está aqui, ela está fechando bastante gostos, com os pães de mistura, para esses andalos grandes. Estão semestrujados. A gente tem que ver se calçamos por baixo, um espalhinho, um quadro bonito, uma cozinha. E temos também que a parte da educação também está feita nova, está muito diferente, que temos aqui, um espaço de baratos. Estão aqui, um estranho trabalho aqui, que temos melhorias. Mas para ficar mais por todo lado, a gente ainda pode se amizorar, como é evidente, mas está muito bom. Está seguindo, cuidado. E aqui nós também, casas de banho novas, que eu vou mostrar. As casas de banho estão aqui. As pessoas estão bem melhores que as nós tínhamos antes. Com produtos da casa, este é perfeito para nós. Um piso espetacular, também em bacon. Muito fixe. E quantos anos? Acho que o bom também é assim, um espaço tão luminoso. Mais um pouco aqui. Para ficar sem estrelas que testarem. Maravilhado. Maravilhado. A nossa história aqui. A gente irá ver como aqui está. A gente ir arrastando aqui as luzes. E ela tem a luz que está. Acho que foi de estar melhor que a gente se preparar. Acho que sim de estar a melhor, né, a gente vai parar. . Obrigado.